Picanhas do Sul, um ambiente aprazível onde a arte, os prazeres da carne e pessoas interessantes se encontram. Chope zero grau, deliciosa picanha completa a 16 e 80 para duas pessoas. Picanhas do Sul, 302 Norte. Picanhas do Sul, 302 Norte. Picanhas do Sul, 302 Norte. Orlani, marca francesa de prestígio internacional por seus produtos de tratamento com qualidade e eficácia marcantes. De 10 a 15 de julho, esteticista Orlani estará na Universo consultando gratuitamente e trazendo as últimas novidades da cosmética mundial. Universo Perfumaria Park Shopping. Nunca é tarde para realizar um sonho, ficar parado, nunca. Vou trabalhar por conta própria. Meu escritório. Aliás, você não precisa de uma boa consultoria. Main Call. Se você quer, você pode realizar o seu sonho. Campeonato Paulista, um jogão de bola na luta por uma vaga na grande final. Portuguesa e Corinthians, ao vivo, neste sábado, 4 da tarde. Futebol 95. Todo mundo tem o seu dia. E amanhã é o Dia de Arapuã. Promoção como essa você nunca viu. Oferta na Arapuã é coisa de cinema. TV em cores sharp 14 polegadas com controle remoto por apenas R$ 49,90 mensais. Aproveite. TV em cores por apenas R$ 49,90. Só na Arapuã. E não tem reprise. Dia de Arapuã. A sua maior aliada na guerra contra os preços altos. Arapuã. Ligador em você. Plantão Econômico 402 Sul. Nesta quinta e sexta-feira, estaremos abertos até às 6 horas da manhã. Venha fazer suas compras. Legumes e verduras. Preço único. R$ 39,00. Cerveja Brahma. Lata 350 ml. R$ 49,00. Linguiça para churrasco perdigão quilo. R$ 1,89. Vinho Lip From Mist Peter Brum. R$ 4,98. Plantão Econômico 402 Sul. Você sabe a diferença de um churrasco feito na brasa para um churrasco feito na churrasqueira H? Não? Então passe na churrascaria Pampa ou Porteiro dos Pampas. Experimente os mais de 18 tipos diferentes de carne. Feitos na brasa. Acompanhados de uma variedade enorme de saladas e frutos do mar. Depois faça um churrasco no forno da sua casa e confere. Churrascarias Pampa e Porteiro dos Pampas. O melhor churrasco feito na brasa. Sentiu a diferença? Então para de comer churrasco em qualquer espeto por aí. E aí Acompanhados de um churrasco feito na brasa.